Ok, gente, na dica de hoje nós vamos falar sobre A Música Nunca Parou, que é um drama baseado em fatos, com o J.K. Simons, uma história e tanto, e é um filme que vale muito a pena comentar. Antes de falar do filme, eu vou pedir para você se inscrever no canal para curtir sempre as nossas dicas de filmes e os nossos gameplays. Então vamos lá, A Música Nunca Parou. Na década de 60, o J.K. Simons e os filhos, eles são opostos em tudo, eles discordam em tudo. Na Guerra do Vietnã, na música, na contracultura, e depois de um confronto avassalador entre os dois, o filho dele desaparece, some. Ele nunca mais teve contato com o filho, e ele nunca teve muito diálogo com o filho, mas sente a falta, lógico, do filho. Passados 20 anos, eles acabam encontrando o filho perambulando pelas ruas de Nova York. Ele teve um tumor cerebral, o filho deles, e precisa de uma operação que é feita, só que como resultado dessa operação, enquanto ele está se recuperando, ele está preso, o rapaz, em 1960. Ele acha que está naquela época ainda, ele não consegue sair daquele imaginário. O pai não sabe como vai resolver essa situação, então ele começa a estudar esses problemas, as situações neurológicas, começa a aprofundar nisso, e começa a entender como funcionava os anos 60. Mesmo com toda... Ele não gostar da música daquela época, dos grupos, do rock, ele começa a aprofundar nisso e tentar puxar o filho para a realidade através da música, através da época da contracultura, através do rock, ele não gostava, ele começa a se aproximar disso para trazer o filho de volta. Não só a realidade, mas para ele também, para recuperar o relacionamento. O filme é baseado numa história real, é uma história que fala sobre relacionamento de pai e filho, sobre medicina, sobre se importar com o outro, e é um filmão. É profundo, é bonito, são grandes atores em grandes atuações, e uma história daquelas marcantes. É um filme que vale muito, mas muito a pena ver. Então, vou mostrar aqui de novo. A música nunca parou. Se tem várias qualidades do filme, a qualidade técnica, a qualidade de história, o roteiro, tem o J.K. Simons, que sempre, sempre é muito bom. É um filme para não deixar de assistir. Então, essa é a dica de hoje. Não deixe de curtir as nossas dicas do nosso canal. Até a próxima. Tchau.